Apenas 3 ingredientes sem leite condensado e pronto em 2 minutos Vamos começar o incipiente adicionando 400 gramas de creme de leite Em seguida um pacotinho de suco no sabor limão Agora vamos misturar tudo isso muito bem Assim que der uma leve engrossada já é o ponto ideal Agora vou adicionar aqui granulado A quantidade fica do seu gosto Agora com uma colher é só voltar a misturar Feito isso vamos pegar e agora passar para copo plástico Ou pode ser o incipiente da sua preferência Por cima vou finalizar aqui com um pouco de granulado Tudo pronto agora é só levar à geladeira e esperar até gelar E olha só pessoal como essa sobremesa fica incrível Super rápida, fácil e deliciosa Fácil na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu!